Num reino muito distante, vive uma princesa chamada Branca de Neve, cuja aparência é tão fofinha que até os coelhinhos ficariam com inveja. Ela é tão amável que os passarinhos a rodeiam, cantando canções alegres sempre que ela passa. Um dia, a madrasta Madi Branca de Neve, que estava morrendo de ciúmes de sua fofura, pediu para um caçador acabar com ela. Mas devido a sua fofura, ele a avisou e nossa princesa esperta escapou para a floresta, onde a aventura realmente começou. Lá, Branca de Neve conheceu sete anões super engraçados que eram pequeninos como filhotes de cachorro, mas tinham corações enormes. Eram tão fofos que até os esquilos faziam cócegas neles. Enquanto isso, a madrasta Má tentava estragar a diversão com suas maquinações malucas. Ela se disfarçava de bruxa, tentando dar para Branca de Neve uma maçã envenenada. Num dia ensolarado, um príncipe encantador chegou montado em um coelho gigante. Sim, um coelho gigante. Com um beijo de amor verdadeiro, ele despertou Branca de Neve, e todos dançaram juntos numa festa incrivelmente fofinha. Os anões também dançaram comemorando o despertar da Branca de Neve. Era só alegria no castelo. Depois descobriram que, na verdade, o pai de Branca de Neve não havia morrido, e sim transformado em um ser pela malvada rainha. Ele foi libertado e aprendeu a viver de sua nova forma feliz, para sempre com sua família.